e fala pessoal tudo bem com vocês aqui para mais vídeo pessoal hoje estou aqui no jogo breaking point junto comigo e pelo visto o mother acabou de não atirar o que que aconteceu o mother morreu nós ganhamos e a gente pode falar no canal do jão porque ele vai lançar dois vídeos de breaking point junto comigo e eu estou usando essa skinzinha brega eu acabei de pegar um disfarce é eu é sério quem é você eu sou um disfarce eu acabei de pegar um você pegou nossa disfarce what a arma falhou legal eu vi com quem tá a arma eu também vi tá parece que eu tinha coisa não vou atirar em mim não manta ele joão você tem que matar ele meu corpo isolada e eu senti isolada mataram eu sei é o itchacoisa eu tenho certeza que é o itchacoisa é o itchacoisa filho a arma rola ai ta com a arma olha lá ele acabou de carregar a arma 3 2 1 foi desconectado do jogo aleluia que você vai morrer ainda bem que ele foi desconectado do jogo eu vou matar ele nossa que música ruim pessoal vocês não viram nada vocês não viram o vídeo que eu vi ali o jazz ghost que jazz ghost me mataram é sério não você é safado mata o itch gente o itch morreu já não o itch saiu do game é verdade não ele não saiu do game ele foi desconectado não desconectado né oh que que o menino ta no meu ladinho menina você conhece meu canal se inscreve lá se inscreve logo aqui o itch itch coming 11 mata o cara matou não te mataram agora você vai fazer batalha de faca mas espera né ih vou te matar sabia ih eu senti perai será que isso aqui é um disfarce do itch que feio gente não vou mostrar isso pro youtube não arrepio a cara a cara não né a blusa dele que é uma cabeça sangrando sério aham mas gente quando começa a partida a gente volta e pessoal nós escolhemos nossos disfarce disfarce ai buguei disfarce e olha que sou eu seu bigodinho e eu to tipo com o lado de você né orte Ju te matou eu não tinha vista eu não tinha visto isolada esse tipo to com medo o que que foi isso que que foi isso gente da um vírus no meu celular Ai, gente, eu vou passar antivírus Entendi, é o som do jogo Aumentaram o som na bosta Coloca aí a senha Gente, muitas desculpas Porque aconteceu essa cagaça, né? Essa cagaceira Era só o som do jogo? Era o som do jogo Não aumenta isso, Thiago E eu? Eu vou pegar esse it Aqui, ó, ele tá com o rádio Não! Eu morri! Mas, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Me desculpa por causa dessa música que colocaram, né? Oi, João E, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Tchau!